Tá com o telefone e celular no bolso? Não, tá comigo Ai, Fefe, vai lá pro canto Miguel, cadê meu celular? Enfia no bolso, na barriga, engole Engole! Fia, dentro da blusa Vem pra cá, vem Fê, vem pra cá, pra cá pro canto Fica no canto Canto, aqui Tô pagando a da Coca-Cola, lá, saiu do carrinho